As emendas parlamentares, como a Kelly estava dizendo, isso sempre houve, né? Que é o parlamentar ter o direito a pedir uma grana lá do orçamento pra aplicar normalmente na base eleitoral dele. Qual é a diferença pra que a gente tá vendo agora? A diferença é que o Executivo tinha o poder de decidir quando e se gastava aquele dinheiro. Agora é imposto, é impositivo. Não tem a chance do Executivo dizer, não, é PGE, agora eu não posso gastar esse dinheiro, né? É exatamente isso, Kelly. O truque é só esse. Então, a gente vai pra uma questão de o que a gente tá discutindo aqui. Pra gente sair do abstrato, porque se fica muito nesse detalhezinho, de emenda assim, funciona assado e tudo mais, a gente perde a noção do que que tá acontecendo. Gente, o que tá acontecendo é uma briga pro poder. É uma briga pro poder. É uma briga por que poder manda no quê. E essa briga não envolve só o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Essa briga envolve também o Poder Judiciário. Quando a gente vê essa crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, que de repente tem esses dois inquéritos que foram abertos, no qual ele meio que pode ser também o poder policial, ou seja, ele decide quem investiga e ele é o juiz que decide o que o delegado, que é ele mesmo, tá pedindo. No fim das contas, é o judiciário se otorgando um poder que não tinha antes. A gente tá com uma crise no equilíbrio entre os três poderes. O que a gente tinha antes era uma situação em que os poderes, quais eram os limites de cada um dos três poderes, estavam muito bem estabelecidos. Nos últimos dez anos, de 2013 pra cá, pra ser mais preciso, desde as jornadas de junho, a gente foi entrando numa crise atrás da outra. Essas crises foram se amontoando e figuras diversas, nesse jogo, dentro do parlamento, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Supremo, foram se otorgando poderes. E algum desses poderes foram ficando. E o que a gente tem hoje é um desarranjo de equilíbrio entre os três poderes. Aquilo, a maneira como o Brasil funcionava, não tá trabalhando mais, não tá funcionando mais. Então, o que a gente tem agora são os três poderes percebendo que tá tudo bagunçado, todo mundo trabalhando pra sair por cima, ali na frente, quando a crise passar. Então é isso. O Congresso quer mais poder sobre orçamento. O Congresso ter mais poder sobre orçamento quer dizer que nós vamos ter uma presidência da República mais fraca. Pode ser que seja isso que a gente queira, tá? Parlamentarismos, por exemplo, a presidência da República praticamente deixa de existir. É fraquíssima. Só que a gente não é um parlamentarismo. A gente ainda é um país presidencialista. Então, a gente vai ter que decidir. Tá, tudo bem. Mas se o Congresso decide onde vai ser gasto o quê, o que faz o presidente da República? Entendeu? O que serve essa figura? Que tipo de poder tem o governo federal? E eu queria acrescentar, Pedro, nessa tua... que tá corretíssima nessa leitura, corroborando com o que tu tá dizendo. Além disso, dessa desfuncionalidade, né? Desses pesos que não estão mais equivalentes, não tá dividido ali 33, 33, 33. Um tá pegando espaço do outro. Essas emendas, PG, da forma como elas são, elas também não têm exatamente uma transparência. Então, não tem como saber muito claramente, claramente, isso é um ponto. Pra onde o PG tá mandando? Por que que o PG tá mandando? O que, se é pelo Executivo, me parece, Pedro, tem um pouco mais de clareza. Aí, Kelly, é onde o Supremo entrou. Essa briga do ministro Flávio Dino, que... Sim, ele que suspendeu tudo. Que proibiu o Congresso de continuar emitindo dinheiro pelas emendas PIX. O que o ministro Flávio Dino tava dizendo é uma coisa que é uma questão constitucional. Os gastos do Estado brasileiro precisam ser transparentes. O Supremo não pode se virar e falar que o Congresso não pode atribuir, assim, a decisão dos gastos. Porque o Congresso, bem ou mal, pode fazer isso. Vira uma briga com o governo, né? Com o Planalto. Esse é o outro problema. Agora, qualquer um dos entes dos três poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, tem uma obrigação perante a Constituição, que é o seguinte. Os gastos precisam ser transparentes. Ou seja, quem pediu pra gastar, quanto do que foi pedido pra gastar foi, de fato, gasto, e foi gasto no quê? Entende? Então, se você decidiu pegar uma grana pra construir uma escola municipal em Porto Alegre e passou pra Prefeitura de Porto Alegre, você pode fazer isso. Mas, quanto dinheiro você pediu, tem que estar ali aparecendo numa planilha que qualquer cidadão brasileiro tem que poder achar fácil. Quanto que foi, de fato, mandado pra Prefeitura de Porto Alegre tem que aparecer numa mesma planilha ali pra qualquer cidadão achar fácil. E quanto foi gasto? Esse dinheiro foi gasto como? Contratou um eletricista? Contratou um ouvinte pedreiros? Comprou não sei quanto de cimento, não sei quanto de tijolos? Essas coisas têm que ser achadas. Você... Por quê? Porque aí, qualquer um tem o direito de poder se virar. Vem cá. Por que você comprou o tijolo nessa loja aqui quando na loja Y custava 20% mais barato? Entendeu? Qual é a justificativa? A gente só consegue controlar os gastos públicos se eles têm transparência. E da maneira como o Congresso está fazendo, principalmente a Câmara de Deputados, tá? Da maneira como eles estão fazendo, não tem nenhuma transparência. E eles preferem que não tenha transparência? Bem, vocês sabem por que, em geral, o político não quer que os gastos sejam transparentes, né? Eu acho que isso a gente não precisa explicar pra ninguém. Mas acho que é bom, às vezes, a gente desenhar, Pedro, assim, porque quando não tem transparência, ele, eventualmente, pode usar os fornecedores que interessam mais pra ele, né? Ele pode ter um favor que ele está fazendo pra um ele recebe depois, ou ele coloca os recursos onde, de alguma forma, não vai ser necessariamente positivo pra comunidade, mas mais positivo pra ele. Enfim, é mais por aí, né? É por aí, mas vamos também... A gente tem que entender um pouco como é que, principalmente, os deputados são eleitos. Todo mundo sabe como é aquele esquema de você votar no deputado. Você escolhe lá um deputado do partido X ou do partido Y. Aquele partido X, ele vai receber... Sei lá, ele tem 30 candidatos. E esses 30 candidatos receberam 300 votos. E esses 300 votos representam, sei lá, 30% dos mil votos da cidade. Tá certo? Então, isso quer dizer, não que cada deputado vai se eleger se tiver a maior quantidade de votos. O que quer dizer é o seguinte, ó. 30% das cadeiras que pertencem àquele estado ali vão pro partido X. Aí, esses 30% querem dizer, sei lá, 30 cadeiras. Então, ótimo. A gente vai pegar os 30 mais votados. E aí, que tá o truque. Em geral, como é que funciona no Brasil? Funciona da seguinte forma. Nas cidades grandes, nas grandes capitais, isso vale pra São Paulo, vale pra Rio de Janeiro, mas isso vale pra Porto Alegre, vale pra Belo Horizonte, vale pra Florianópolis. Nas grandes cidades, em geral, o voto tende a ser, por uma questão de comportamento de eleitor em grande cidade, mais ideológico. O cara quer votar num candidato de direita. O cara quer votar num candidato de esquerda. E aí tem aqueles grandes nomes, né? Aqueles nomes que são mais famosos, que são meio as estrelas dos partidos. Esses recebem um caminhão de votos. Recebem 100 mil votos, 200 mil votos, 300 mil votos. Recebem muita coisa. Agora, a maioria dos outros candidatos recebe muito pouco voto nas grandes cidades. Nas cidades médias e pequenas é diferente. Em geral, as pessoas não votam tanto pelo partido como por ser de esquerda ou de direita. Votam naquele que é o deputado e a deputada da cidade. Que ajudou a cidade, que fez a pontezinha ali, a escolinha aqui. Isso, isso. E todo mundo conhece o deputado ou a deputada da cidade e tal. E aí o resultado desse jogo é o seguinte. As cidades grandes dão um caminhão de votos. Mas quem tem aquela votação mediana, quem tem ali, não 100 mil votos, mas 30 mil votos, é um bando de gente do interior. Então, o que acontece é, quando você faz aquela média, ó, vamos pegar aqui os 30 candidatos que foram mais votados do nosso partido, os três primeiros receberam uma quantidade abissal de votos e elegeram todos os outros 27. No cálculo, sim. Mas esses três primeiros são das grandes cidades e os outros 27 são das cidades médias. Então, quando você vai, embora a maior parte da população brasileira mora em grandes cidades, quando você vai para o Congresso Nacional para a Câmara dos Deputados, a maior parte dos deputados são de cidades pequenas e médias. Porque são eles que têm votações medianas constantes. E o que que traz esse voto para eles sempre terem aqueles 30 mil votos que garantem que eles vão para a Câmara dos Deputados? O que garante é eles estarem sempre de volta na cidade dizendo, olha, eu trouxe a grana que fez essa escola, eu trouxe a grana que comprou essas cinco ambulâncias, eu trouxe a grana que fez esse viaduto. Para o deputado de cidade pequena e média, a única coisa que importa não é ideologia, é ficar mostrando o serviço o tempo todo para a população. Sim, e aí entra naquela questão que o Pedro estava dizendo no início, que é o seguinte, claro, para a comunidade até é bom levar uma escola, um hospital ou o que for que o deputado esse está conseguindo levar, mas o executivo tem uma visão mais macro, né? Talvez seja melhor levar para uma outra cidade que está precisando mais, e aí o executivo precisa direcionar esses recursos e não para aquela que o deputado quer que leve, né? Por isso que é importante o executivo executar, porque é ele que tem uma visão de onde é melhor colocar, quais são as prioridades do orçamento. Dória, uma coisa assim, deixa eu voltar para uma questão que começou com a Kelly ali, tá? Vamos lá. O Brasil está... Hoje o brasileiro sabe muito bem quem é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Sabemos os nomes dos ministros do Supremo, a gente fica bravo com eles e fica feliz com eles, dependendo dos nossos corações, enfim, né? Qual é a quebra? Tem alguma novidade nisso? Porque uma briga entre executivo e legislativo sempre teve, né? A chegada, o crescimento do judiciário, o molho para tudo isso, enfim, o que tem de novidades? Por que nós estamos aqui discutindo algo que a gente já viu, um filme que a gente já assistiu já, de para onde vai o dinheiro, enfim, eu sei que tem algumas novas regras que mudaram um pouquinho isso, mas é a chegada do judiciário que também tem poder de decidir algumas coisas no país, que deu um molho especial para isso? É por isso que a gente está discutindo isso? Não, a gente está discutindo isso porque houve uma série de mudanças dentro do legislativo que transformaram isso. Existe um termo que o pessoal de ciência política usa, que é aquele termo regime. O regime da nova república, quando você instaura um novo regime, em geral um novo regime começa com uma nova constituição. Então a constituição de 88 instaurou uma nova república no Brasil. E essa república, durante um tempo ali, o governo Sarney e o governo Collor, estava tentando se organizar e entender como é que funcionava. Também estava uma bagunça ali, onde estavam as fronteiras entre os três poderes. Aí num determinado momento, no governo Fernando Henrique, se atingiu uma estabilidade. E a estabilidade se dá da seguinte forma. O poder executivo, o planalto, o presidente, precisa de votos na Câmara. Então ele fazia um acordo com o presidente da Câmara e a mesa diretora da Câmara. E esse acordo era o seguinte, olha, eu entendo que os deputados precisam mandar dinheiro para as suas cidades. Eu entendo como é que funciona esse jogo. E eu preciso de votos. Eu preciso que vocês votem nos meus projetos para eu poder tocar minha política aqui. Então a gente vai fazer um acordo. Para os maiores partidos, eu vou dar alguns ministérios aqui. E vocês, portanto, vão fazer parte do Poder Executivo e vocês vão poder tomar algumas decisões de gastos. E eu vou, de votação em votação, topar, ceder parte do orçamento para alguns projetos que vocês vão encaminhar. Tá certo? Então, essa era a moeda de troca. Como funciona a política? Olha, qualquer democracia é assim, tá? Não tem nada de ilegítimo nisso. Você compartilha parte do Poder Executivo com alguns partidos que são os mais importantes e esses partidos te garantem votos porque eles são partidos do governo. E quando precisa de mais voto, você vai lá e cede parte do orçamento para projetos que são importantes para alguns deputados. Então, nesse jogo, como é que o Congresso, como é que a Câmara dos Deputados funcionava? Existia uma coisa que é o Colégio de Líderes, ou seja, os líderes de todos os partidos tinham uma reunião semanal com o presidente da Câmara e o presidente da Câmara se virava e falava, olha, tá vindo um bilhão aqui do governo federal para eu distribuir entre projetos. Vocês líderes aí, quem que é importante para vocês, na bancada de vocês, para vocês atenderem? Quem que vai ter mais jogo e tudo mais? E aí fazia parte dos acordos políticos entre o presidente da Câmara e os líderes dos partidos. Quando Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara, isso foi 2010, eu acho que foi 2010, eu estou citando de cabeça, se eu posso ter errado, mas isso, o governo Lula 2, quando Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara, aquela coisa, presidente do baixo clero, mas a primeira coisa que o Severino fez foi derrubar o Colégio dos Líderes. Ele, em vez de fazer as combinações com os líderes de cada partido, ele foi fazer direto com os deputados todos. Mas o Severino era um desorganizado e aquele troço nunca funcionou direito e ele terminou sendo cassado. Quando o Eduardo Cunha veio, aí já no governo Dilma, ele era um cara muito mais organizado e ele começou a fazer essa mesma combinação do Severino direto com todos os deputados e aí ele começava, ele a distribuir o dinheiro para os deputados diretamente. E ele matou, assim, a importância dos partidos políticos. Os partidos políticos pararam de conseguir se organizar porque ele, de certa forma, tirou o poder que os líderes tinham de decidir que deputado do partido dele se ia ser melhor atendido ou pior atendido. Virou um varejão. Quando o Arthur Lira assumiu, ele deu o golpe final porque teve aquele momento em que o Bolsonaro fez um discurso no 7 de setembro de 2020 super golpista. Ali se chegou a um consenso de que talvez o caminho fosse o do impeachment do Bolsonaro. Começou a envolver muito deputado demais na conversa sobre impeachment. Foi aquele momento em que o Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, foi para Brasília, escreveu aquela carta, tudo mais. Naquele bojo daquele ano, já tinha um acordo que estava sendo discutido e o Bolsonaro, de certa forma, para se salvar e não sofrer um impeachment, passou para o Lira, para o comando da Câmara, a decisão sobre o orçamento. Foi a maneira que o Bolsonaro usou para se proteger. E assim, o Lira estruturou, com vários argumentos ali, legais ou não, mas argumentos jurídicos internamente, essa tomada de poder sobre o orçamento. Quando o presidente Lula chegou, voltou ao poder, ele já não tinha mais controle sobre isso, porque a Câmara se virava e falava, não, como assim? Você que vai decidir quando que a gente vai ter. Não, não, não. O poder está comigo. Não é o que funciona, não. O plot twist dessa história toda é que o Dória trouxe o CVI no Cavalcante. Que coisa espetacular. Ele ficou... Dias, foram meses, né? No máximo meses, né? É, eu acho. Ele caiu com a história do restaurante lá. É, uma coisinha, uma coisa... Mas olha, Severino Cavalcante, Eduardo Cunha, Arthur Lira, não, 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 não... Triunvirato. Como a gente está com o tempo meio estourado, Dória, para a gente finalizar, eu queria que tu nos desse, assim, um apanhado breve, assim, da situação que a gente está. O que está ocorrendo agora e para que lado tu acredita que a gente vai em relação às emendas Pixa e a essa situação toda que tu contextualizou para a gente? Olha, no fim das contas, o que a gente... Bem, no momento, existe um acordo que está em negociação. No fim das contas, o Supremo não pode obrigar a Câmara a devolver o poder sobre o orçamento. Tá. É, mas o Supremo pode obrigar a Câmara a ser estritamente transparente. E ser estritamente transparente é um problema para a Câmara. Então, a Câmara está ali negociando... É, não, mas enfim... É o que é, né? A Câmara está negociando com o Palácio do Planalto e o que o Palácio do Planalto... Eu acho que foi o Potter que fez esse comentário. O Palácio do Planalto está tentando trazer... Ó, vocês podem decidir onde vai ser gasto, mas tem que ser em cima das políticas públicas que o governo federal estabelece. Porque, no fim das contas, a gente elege um presidente... E, gente, não é o Lula. Podia ser um presidente de direita, tá? A gente elege um presidente para traçar as diretrizes de política pública, para ele definir quais são as prioridades de gastos do país. Então, a ideia seria pelo menos que os deputados... Eles vão ter aquele dinheiro para dar para os seus municípios, mas eles vão ter que seguir políticas estabelecidas pelo governo federal. É uma tentativa de buscar um meio termo. Mas essa negociação ainda está acontecendo. A gente ainda não sabe como é que o desenho vai se fazer no final das contas. Desenhar esse reequilíbrio dos três poderes, delimitar as fronteiras entre os três, porque a briga, eu reitero, a briga que está acontecendo é um xadrez 4D, né? Todos os três poderes estão disputando espaço quem que pode o quê, porque o Congresso também está atacando o Judiciário, também se sente atacado pelo Judiciário, tem a questão dos inquéritos... O Congresso revida, né? Na hora ele já tira uma... Ah, não, peraí, vou limitar a decisão monocrática e vou fazer outra coisa. Isso, o que seria muito bom, tá? O que seria ótimo, inclusive. Mas só que o Congresso não está fazendo isso porque seria bom para o Brasil estar fazendo isso como chantagem com o Supremo, né? Aí é aquela coisa de... A gente está nessa bagunça. Que bagunça. Com o Arthur Lira, dificilmente... Dificilmente isso vai se resolver porque o Arthur Lira é um cara muito difícil de trânsito, ele não quer ceder em nada e essa é uma negociação, você precisa saber como que você cede para ganhar. Agora, de qualquer jeito, em fevereiro do ano que vem tem um novo presidente da Câmara que não poderá ser o Arthur Lira que ele tem que sair do mandato que ele bateu no limite. A gente está numa negociação que provavelmente é uma negociação que ainda vai demorar alguns anos, gente. A gente está vendo um pequeno capítulo de uma... de um estabelecimento de limites e fronteiras entre os três poderes. É... Vejam, no... na Nova República quando aconteceu, isso foi o mandato do presidente Sarney, isso foi o mandato do presidente Fernando Collor, o mandato do presidente Itamar Franco e só no governo Sarney, desculpa, só no governo Fernando Henrique que resolveu. Aí ficou estável no governo Fernando Henrique, no governo Lula e começou a desmontar no governo Dilma. Agora está desmontado por completo, vai ter que encontrar um novo equilíbrio, isso demora anos. ouvido. Vamos lá.